O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai ao Senado na quarta-feira da semana que vem falar sobre o vazamento de mensagens trocadas entre procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e ele quando era juiz. A iniciativa partiu do próprio ministro. A audiência será às nove da manhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.